Você que gosta de um samba caprichado Que adora um samba bem rebolado Você é alguém muito especial O samba que é a arte, poema de um povo isoneiro Que é a vida e a alegria de alguns brasileiros Que teve no samba Vinicius de Moraes Brasil, que é o país do futebol Que tem mulato e carnaval Que foi consagrado mundial Brasil, Brasil, Brasil e carnaval Brasil, o futebol Brasil, que é a mulata Brasil você é algo de especial Você que gosta de um samba caprichado Que adora um samba bem rebolado Você é alguém muito especial O samba que é a arte, poema de um povo isoneiro Que é a vida e a alegria de alguns brasileiros Que teve no samba Vinicius de Moraes Brasil, que é o país do futebol Que tem mulato e carnaval Que foi consagrado mundial Brasil, Brasil, que é o país do futebol Brasil, que é a mulata Brasil você é algo de especial Brasil, que é o país do futebol que é o país do futebol Brasil, que é o país do futebol